Desde que o City estreou na Rede Globo, Rosana e Júlio são uma das duplas mais queridas pelo público. Mas o tempo é cruel, e em 1981 já era tempo de aceitar. Ambos estavam grandes para o papel, e já era difícil interpretarem personagens de crianças estando tão crescidinhos. Ficou curioso pra saber mais sobre a saída dos dois? Já já eu te conto. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ative as notificações pra não perder nada do Memórias do Pica-Pau. Vem comigo! Em 1977, estreou o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Plim Plim, trama baseada na obra de Monteiro Lobato. Para o papel de Pedrinho e Narizinho, Júlio e Rosana caíram feito luva e conquistaram o público de cara. Até porque, desde então, permaneceram no programa até 1981, saindo com 15 anos a Rosana, e 16 anos o Júlio. A rotina das crianças era a seguinte, acordar, ir pra escola, chegar em casa, onde a Kombi da Globo já as aguardavam, iam para Guaratiba e gravavam 8 horas, chegando em casa por volta das 10h30 da noite. O negócio era fogo, hein? No final de 1977, já foi vinculado que Júlio não faria mais parte do programa no ano seguinte. Júlio contou para a revista Sétimo Céu, que quando contou a notícia para Jacira Sampaio, atriz que interpretava a Tia Anastácia, os dois choraram com a possível saída, o que graças ao Geraldo Cazé, diretor do programa, não se concretizou. Rosana gostava muito do personagem como contou na época, e ainda disse que achava importante fazer uma novela onde não é apenas filha de gente problemática e sim um personagem alegre e solto. Parece gente grande, né? Com um total de 5 anos fazendo parte do sítio, já há 2 anos relataram uma possível saída dos dois, dificultada pelo apego criado entre o elenco e a produção. Rosana tinha que colocar uma faixa no seio, já que estava em fase de crescimento, e Júlio gravava cenas de joelho para não aparentar estar tão grande. A certeza da saída veio para Júlio depois que ele teve uma conversa com um dos responsáveis para a seleção das novas crianças. Já Rosana disse que só acreditou quando gravou a chamada para as inscrições dos novos atores. Por mais que estivessem tristes, agora eles teriam a oportunidade de atuar em novos papéis na TV, diferente do que haviam feito há anos. E esse era o plano de Júlio, na verdade. Rosana já cogitava fazer teatro. O último episódio gravado e exibido com eles foi a máscara do futuro, capaz de arrancar lágrimas de muito marmanjo que se remete à lembrança ao ver. Na história, Emília encontra uma máscara do fundo do ribeirão que, quando posta no rosto, é capaz de enxergar o futuro, prevendo que Narizinho e Pedrinho, que já estão grandes, irão abandonar todos no sítio. Com isso, ela convida os personagens do mundo da fantasia para morar no sítio com a finalidade de retardar o crescimento deles. Visconde, que também viu na máscara o futuro deles, tratou de criar uma máquina para impedir o crescimento. Mas Pedrinho acabou ficando preso nela. No final do episódio, os personagens do Reino Encantado visitam o sítio e Pedrinho e Narizinho já crescidos voltam a ser crianças e dão um forte abraço em Dona Benta, cena que simboliza o fim de uma etapa do programa. Realmente, muito triste o diálogo que eles tiveram na última cena ao lado de Emília. E só de lembrar enquanto escrevo, já me aperta o coração. Eu nunca quis continuar sempre desse jeito, como sempre foi. Um mundo encantado, mas eu não estou, não. Vocês continuam crescendo, não vieram os príncipes, as princesas. Mas o que é isso? O meu sonho? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pedindo para que eles continuassem no programa. Eles deram lugar para duas novas crianças, e fato é que tinha que ser assim. Pois já nem fazia sentido eles continuarem no programa. E então, entraram no lugar duas outras crianças que fizeram tão bem quanto. Mas isso é assunto para o outro vídeo. Aliás, comenta aqui se vocês querem um vídeo sobre a entrada da nova dupla. Fiquem bem e até a próxima.